Oi, eu sou o Vini. Esse do meu lado é o meu irmão Caio. Caio, o que tu tá fazendo? Eu tô desenhando na areia, Vini. Que legal! Eu tô fazendo um buraco. Eu sou muito bom nisso. A gente já apresentou um bicho que faz buraco. Ai, era um tatu. Foi muito legal. Eu sei quem cava melhor do que todos nós. Quem? Você me ajuda a achar esse novo bicho? Espera aí, eu já tô indo. Vem cá, Vini, vem cá. Eu já achei ele aqui, olha. Olha ele na areia. Chocai. Quem é esse? É um tipo de seri. O nome é Maria Farinha. Nossa, a gente passou aqui e nem viu. É que Didi, ele se esconde. Ele sai mais à noite. Didi, ele fica na toca. Fica embaixo da areia. Agora você quer ver o primo dele? Se ele tem primo? É só um jeito de falar. Aqui no Mangue, a gente vai achar um. Olha aqui embaixo. É um caranguejo? Isso. Agora olha só. Presta atenção. Caranguejo. Tcharãs. Nossa, quanto caranguejo. Por que eles estão aqui? O que é que eles fazem aqui? Aqui eles estão sendo criados. As pessoas adoram comer caranguejo. Caio, o caranguejo é primo do siri? O siri é primo do caranguejo? Eu disse primo porque todos são crustáceos. Crustáceos? O que é que é crustáceos? São animais que tem uma casquinha dura no corpo. Ó, tem vários crustáceos. O siri, a lagosta, o erentão. Tem alguns que a gente nem enxerga. Tipo esse aqui. Ele é microscópico. É o plâncton. Legal, né, Vini? Dá pra comer o plâncton. Sim, mas quem come são os peixinhos. Que peixe danadinho. Olha esse outro aqui, ó. Ele também é muito pequeno. O nome dele é Crium. Ele é pequeno, mas alimenta uma baleia. Ela come quilos dele por dia. Pena que a gente só vê crustáceos da praia, né? Que nada. Tem crustáceos até na nossa casa. Sério? Qual? É o tatu de jardim, Vini. Ah, bota uma foto dela aí. Viu que bonitinho, Vini? Legal, o livro é uma bolinha que nem uma bola de futebol. Caio, a gente falou muito em comida. Eu acho que deu uma ideia. Pode ser de fazer uma surpresa? Vamos tomar um super sorvete. Tchau pessoal, até a próxima expedição. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Você gostou? Assine o nosso canal, para receber mais vídeos. Isso, dá um joinha para a gente. Tchau. 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 Tchau.